Música Raione, exclusividade, o número um do Brasil Tem uma vaga esperança por mim Em mim quanto grita no meu nome Me dei pro lado, infelha, consome Bate de sede, porra, turné Homem, é libido, eu só falo de arma Bebe sempre, eu só tomo coelho Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fique, pique, salve, mano, perda ela No passado, se eu consumir mais Eu vou ter, mas estou possível Fazendo por meus irmãs Me caírem doer no coração Eu não acho que eu seja bom Mas hoje é flip, ó Slip, hoje eu conquisto botando meu dom Eu era timbre, ó Fogo, não dá se instalação, que é bom Mexe com os que me dá por essa avó Quem não quer roupa de gordo é só pedra Quem não me aperca, se o nego te cega Desvia esse tiro e ainda pula tua inveja Tô em canto Te tiro de tudo A grana eu falo Tem, mas tô me esperando por mim Em me curto, gritando meu nome Mirei pro lado, inveja, consome Bate de sede, porra, tu não é homem A libido dessa fala de arma É, você bota, eu só tomo coelho Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fique, pique, salve, mano, perdoe Tudo azul O céu, o carro faz duro Bala na mente Ouro no dente Sou cotidário Sou imaginário Eu não vou te matar Eu te ganhei, otário Uh, 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 uh Um, dois, três, quatro Sejam do pato Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tem uma goqueira Duas maquinas com o pente estendido Se é você de frente ficar estendido A minha travessada tá fudida Eu vou te dar logo um novo umbito É de game, mano Mas eu sou um violeta Ele vai virar um animal Deixar o dono de casa e faça mal Uh, 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 uh Deixar o pato na minha mochila A parede esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do Tueski Arranca um pedaço dessa minha vida louca E não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência é pra mim Duas maquinas com o pente Eu tenho consciência ou não O tal faz o porro Já tá lá na mente Pouro no dente Sou guionário Extraordinário Ganhei, otário Uh, 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 uh Tento que gira esse dia Traiou de teres, classividades Único e original Tento que gira esse dia